Desde cheitados infectando as partidas ranqueadas, até bugs que te obrigam a reiniciar o jogo, com certeza você já sofreu com algum problema em game que te fez perder uma partida, e muitas das vezes isso acontece e você fica muito nervoso mas não sabe como denunciar isso, ou até quando você pega um jogador trapaceando tão na cara dura que você quer que ele seja banido logo. Hoje eu vou te explicar detalhadamente como denunciar bugs e cheaters do seed da forma correta e que pode surtir efeito. Antes de mais nada eu só peço que você deixe o seu like aí abaixo que isso ajuda demais o canal, e faz com que mais pessoas possam receber esse mesmo conteúdo e essas dicas também. Que a nova temporada chegou e diversos problemas juntos também, isso não é novidade pra ninguém. Os principais problemas até agora que estão afetando feio essa temporada são os bugs de som, onde a tela de espectador no PC e a gameplay no console fica com um som todo abafado e próximo demais do jogador. O problema dos elites não te permitirem customizar uniformes diferentes dos padrões e skins de gadgets do pacote elite daquele operador. O problema do chat de voz do PC ficar habilitado a partida inteira quando você passa alguma cal, sem contar os problemas convencionais que já acontecem há anos, como o crash do jogo no Xbox, o som do jammer do mute afetando o seu áudio a partida toda e por aí vai. Eu acredito muito na tese de que, o jogo ele tem problemas crônicos de que a Ubisoft deveria dar mais atenção, e com a reformulação feita no R6 Fix, agora essa é a chance disso poder acontecer. Até porque com mais de 6 anos de participação nessa comunidade eu percebi que existe bastante gente com boa intenção de querer ajudar o game e notificar a Ubisoft dos problemas que a gente sofre. Mas ó, não vou me enrolar muito não. Começando pelos cheaters, você tem uma forma bem legal e intuitiva de denunciar os cheatados do PC. Além da denúncia em game que você pode relatar a um trapaceiro, você tem o formulário de denúncias de toxidade e cheaters da Ubisoft Brasil. Relaxa que todos os links vão estar aqui na descrição pra facilitar a sua vida. Pra denunciar um cheater que você tenha enfrentado é muito tranquilo, o Nerd por exemplo utiliza ele justamente pelo nível de utilidade dele. Pra começar você coloca o seu e-mail de contato, adiciona o seu ID da conta que você caiu contra o cheitado, isso você pode pegar pelo R6 Tracker, R6 Tab, etc. Você copia apenas a parte selecionada no formulário pra Ubisoft Brasil identificar com a sua conta, e em seguida você marca a opção sinalizando que você caiu contra um cheater. E logo em seguida você vai ter uma sessão pra detalhar características desse cheat que o cara tava utilizando que te gerou a suspeita. Nesse caso o suspeito tava utilizando um all hack bem do simplesinho mesmo, e nesse caso eu dei uma descrição bem completa, mas não precisa de tudo isso, tá? Continuando você cola o ID do suspeito cheatadinho no formulário dessa vez, bota o nick do companheiro abaixo, e por último cola a sua evidência do cara cheatando com algum clipe que você tenha feito dele. Esse clipe você pode retirar até do modo replay da partida mesmo, sem problemas algum. Você também tem a opção de denunciar outro jogador suspeito junto a esse primeiro relato, e no final ainda adicionar algum comentário ou sugestão pra melhorar o formulário. Com isso feito, basta enviar a sua resposta e pronto, denúncia realizada com sucesso. Mesmo esse formulário sendo bem útil, ele é apenas uma ferramenta de apoio, vale ressaltar. A principal forma de report mesmo é em-game e no suporte da Ubisoft Brasil se necessário. Mas um dos produtores aqui do Brasil na Ubisoft comentou comigo que algumas pessoas reportadas recentemente por toxicidade extrema foram todas banidas. Então vale a pena salvar esse formulário porque Deus queira que não, mas ele pode ser útil pra você em algum momento. Ó, então é o seguinte, guys, eu puxei aqui o overlay da live, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil e intuitivo de explicar pra vocês como vocês relatam e também contribuem com outros relatos. E já serve também de uma forma de convidar você pra assistir as nossas lives que acontecem de todos os dias, das 10h às 12h30 da tarde, no horário de Brasília. Comparece lá na Twitch, pô, fica de fora não. Vai ser bem legal ter você com a gente assistindo, se divertindo bastante. Então ó, vamos lá, se liga. Ó, pra começar, a solução dos nossos problemas tá aqui. O nome do site é R6 Fix, que é uma plataforma que a Ubisoft lançou recentemente e atualizou também com novas opções, de uma forma mais intuitiva, mais fácil. Porque eu já tentei relatar uma vez e, cara, era impossível. Era bem ruinzinho mesmo, era bem complicado. Então assim, quando você entra no R6 Fix, isso tanto no celular quanto no computador, você vai ter a opção do Live Server, que são os problemas que estão acontecendo no servidor ao vivo, que você tá jogando agora. E as opções que você tem pra relatar no TTS, que aconteceu com você no servidor de teste. Tanto que dá até pra ver uma disparidade aqui, que em um tem 99 problemas e o outro tem 1100 problemas. Então, é nessa opção que você vem. Então o que você tem aqui nessa página? Você vai ter todos os casos que foram abertos recentemente, de problemas que aconteceram com os jogadores. Eles vieram aqui no R6 Fix, abriram um relato e você pode ver aqui e contribuir com eles pra fazer com que a Ubisoft veja isso daqui de forma mais clara. Rapaziada, vocês têm que entender o seguinte, o R6 Fix não é só um site, tipo, vai lá, fala alguma coisa pra gente saber que a gente vai tentar te ajudar. Não, aqui realmente eles vão tentar te ajudar, justamente porque é aqui que os desenvolvedores pegam pra ver os problemas. Não é em páginas do Facebook, não é em comentários do YouTube, é aqui. Se você tem um problema, você quer ter a esperança dele ser corrigido, você vem no R6 Fix. Então vamos pegar esse exemplo aqui, por exemplo, do... A animação do Hulk Elite não funciona. Esse problema foi reportado pelo The Taco Doctor, ou Doutor do Taco, por algum motivo. Quando você vai relatar um problema, a Ubisoft te pede algumas etapas. Então aqui tá primeiro, passos para reproduzir. Você precisa explicar como que os desenvolvedores podem reproduzir aquele problema. Então aqui ele tá comentando que você vai lá no menu e coloca pra reproduzir a animação Elite do Hulk e você vai ver que ele não funciona. Então aqui, por exemplo, a evidência que ele colaborou aqui é essa basicamente. Então quando você dá o play na animação Elite do Hulk, ele fica com a animação padrão e nesse caso aqui com o uniforme padrão também. Então tá bem bugado. Ele fez aqui o relato dele e tudo mais. E como a gente pode ver aqui, 10 jogadores contribuíram com isso. Então quando você abrir um problema, quando você abrir um relato, um bug que tá acontecendo, 10 jogadores vão precisar contribuir, fazer contribuições pra Ubisoft entender. Pô, se 10 pessoas vieram aqui nesse problema e contribuíram, é por ter um problema que tá acontecendo. Enfim, vocês vão entender como quando a gente for lá relatar. E esse daqui é até interessante que tá aqui, ó, corrigido na atualização 4.1, que é a atualização que vai chegar daqui 2, 3 semanas. Outro problema, por exemplo, aqui que tá acontecendo bastante com a galera. Foi reportado aqui pelo Ender101CZ, que basicamente o uniforme padrão do Elite vai tá sempre aplicado e as skins dos gadgets não estão funcionando. Então aqui ele explica como que você faz pra reproduzir o problema, ele explica o que que tá acontecendo. Esse amigo, ele chegou aqui na personalização, quando lançou a temporada, e ele foi customizar o Capcom dele com o uniforme do evento Doctor's Curse, que é esse preto diferente do padrão. Esse é o uniforme padrão do Elite que já vem, padrão do Capcom, e esse daqui é o do Doctor's Curse que ele queria aplicar. O que aconteceu? Aqui em game, como a gente pode ver, que ele ainda tirou um print, você precisa ter um print ou algum vídeo pra comprovar o que você tá falando. Aqui nesse print você pode ver que o braço tá do uniforme padrão, ou seja, o uniforme que ele equipou lá não tá funcionando, e ele tá com o uniforme do Elite padrão aplicado no operador dele. E junto, a skin dos gadgets não estão aplicadas, então as armadilhas do Capcom não estão com a skin do pacote Elite, e sim com a skin convencional dela. E aqui embaixo você pode ver que tem as contribuições que outros jogadores fizeram, mostrando que isso é um problema real, que realmente tá afetando a gameplay. Então você pode ver aqui, de 9, 9 jogadores fizeram a contribuição, e já está corrigido na 4.1. Então na 4.1 esse problema já não vai mais existir. Então você pode ver aqui, Blackbeard Elite não tá com o escudo escrito Guerrilha, como deveria estar. Frost Elite não tá com a skin no Capacho, como deveria estar, e tá com o uniforme padrão. Então esse é um problema que aconteceu com muita gente, e já está corrigido porque muita gente contribuiu, e fez com que isso daqui se tornasse realidade. Tá, mas GC, eu tive um problema, eu tive um problema, eu quero relatar pra Ubisoft, eu quero mostrar que realmente eu tenho um problema, e eu quero que eles corrijam. Como que eu faço isso daqui? Você vem aqui no R6 Fix, nesse canto superior esquerdo da tela, em reportar um problema. Inclusive, eu já mandei o feedback pra Ubisoft Brasil, eles já enviaram pros desenvolvedores, comentando que seria muito benéfico se o R6 Fix tivesse uma versão em português. Então vamos esperar pra ver se rola, mas eu vou te ensinando aqui basicamente como que faz. Aqui você vai colocar o título do problema, Então, por exemplo aqui, aparece o chat em game e não tá funcionando. É isso que você vai colocar aqui, qual é o problema que tá acontecendo? Eu vou usar o exemplo desse amigo aqui, que é o HDKXWeb, no Reddit, no fórum do Rainbow Six, que ele mostrou que a animação do Capcom Elite, coitado do Capcom, tá cheio de problema nessa temporada. A animação Vimple do Capcom Elite, ela tá bugada. Então quando o Capcom, ele tá lá fazendo a animaçãozinha que ele precisava fazer, ele tá fazendo com arma na mão. Então olha que coisa horrenda que tá acontecendo aqui, né? Tá bem bizarro. Então pra resolver esse problema aqui, pra gente te mostrar isso daqui, como que a gente vai fazer isso daqui. Você vem aqui e coloca. Você vai ter que colocar em inglês. Então, por exemplo, né? Capcom's MVP Animation isn't working, né? Isn't working. E eu troquei de novo, desculpa. Quando você colocar aqui um título, vai aparecer problemas similares. Porque, por exemplo, se já tiverem relatado esse problema, não tem por que você ir lá e colocar de novo. Você vai lá, dá uma olhadinha pra ver se realmente é o que se assemelha com o seu caso, e você faz uma contribuição. Mas aqui, por exemplo, não tem nenhum caso aqui, pelo que eu tô vendo. As três aqui que tão aparecendo não é o problema que eu tô sofrendo. Então, vamos lá. Na animação do Capcom Elite. Então a gente vai aqui, reportar novo problema. Aqui vai pedir pra você selecionar sua plataforma. Como eu já tô logado com a minha conta da Ubisoft Connect, ele já pegou automaticamente a minha configuração. Se você quiser customizar isso depois, você pode vir aqui em editar, ok? Você pode adicionar um novo dispositivo, caso você seja do Xbox, do PS4, PS5. Clicando aqui em seguir, você vai poder colocar as suas configurações de jogo. Então, se você quiser mostrar aqui quais são as configurações de gráfico, de HUD que você utiliza, dá pra colocar. Mas como isso daqui é uma parada opcional, pula. Aqui em Game Version, o que você vai fazer? Aqui vai aparecer, então, duas versões. Quando o TTS estiver habilitado, vai aparecer duas opções. Você vem aqui no desenvolvimento do game e vai aparecer em Live ou em Test Server. Então, aqui na Build Padrão, que é a que todo mundo tá jogando, na versão do jogo, Ano 6, Season 4.0, que é a atualização da temporada nova que acabou de chegar, basicamente. A gente vem aqui em Novo e aqui a gente vai selecionar uma categoria. Então, vai ter a categoria de Anti-Hit, Áudio, Cosmético, que é algum problema que afeta só skins, basicamente. Destruição, Gadget, Modo de Game, Modo de Jogo, desculpa, Gameplay, Geral, Localização, Mapas, Matchmaking, Conexão, Operador, Loja, Interface de Operador, Experiência de Usuário, Chat de Voz, e Arma ou Acessório. Então, basicamente, aqui a gente tá falando de um problema cosmético. Eu não acho que seja um problema que afeta, por exemplo, o Gadget, né? Então, cosmético. Aqui nessa aba seguinte, ele pede pra você marcar qual que é a problematização disso daqui, né? Então, você vai marcar, por exemplo, se é um problema cosmético, que é um problema, tipo, um problema menor, que não é muito importante. Se é um problema playable, que realmente impacta na sua gameplay, que mais dá pra jogar. Se é Hardly Playable, que é basicamente um problema que existe, dá pra jogar, mas é bem difícil de jogar. E você tem um problema crítico, que não. É um game breaking total, não dá pra jogar enquanto eu não corrigir esse problema. O problema que é, não precisa corrigir agora, o problema dá pra jogar, mas afeta um pouquinho. dá pra jogar, mas é bem complicado, é que não dá pra jogar. Ubisoft, por favor, corrija agora. Então, esse daqui é um problema cosmético, né? Não vai mudar muita coisa se a animaçãozinha do Capcom tá com a arma na mão. Isso daqui, o próximo, você vai colocar os passos para reproduzir. Eu vou dar aqui um exemplo e já já volto pra explicar pra vocês. Então, aqui, por exemplo, foi um problema bem rápido de explicar. Você vai abrir o menu de aparências do Capcom, lá na tela principal do jogo, e você vai clicar pra ver a animação MVP. É, tá um inglês bem meia-boca aqui, mas dá pra entender. Vamos colocar pronto, e aqui a gente vai colocar o problema, a descrição do problema, o que que está acontecendo que isso torna um problema. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei na descrição a arma do Capcom tá aparecendo durante a animação de MVP, né? De jogador mais valioso da partida. Então, aqui a gente dá um pronto, e aqui a gente vai colocar o comportamento esperado. O que que é esperado que aconteça sem esse bug? Então, aqui no caso, eu coloquei que o Capcom possa reproduzir a sua animação MVP sem a arma. Nisso, eu dou aqui um pronto. Aqui nessa aba, você pode colocar soluções, as possíveis soluções que você acredita que a Ubisoft possa utilizar pra corrigir esse problema, mas isso aqui é uma aba opcional, né? Você não precisa fazer tudo isso também, não. Só faz o essencial mesmo, que já ajuda. Nisso, você vai aqui em Next, e ele vai pedir pra você upar a sua evidência nesse momento que você vai colocar algum vídeo ou alguma imagem pra provar que tá acontecendo esse problema. Quando você for upar algum clipe, você tem que upar ou na plataforma Vimeo ou no YouTube. Você coloca lá no não listado do YouTube, upa, e manda o link aqui, basicamente. Nesse caso aqui, eu só vou salvar esse vídeo rapidamente. Então, pronto. Eu vim aqui, baixei o vídeo, agora eu vou upar aqui, e aqui ele vai explicar tudo o que eu falei pra você. Ou uma imagem que seja no formato JPG, PNG ou GIF, até no máximo 25 megas, ou você vai fazer aquele formato de postar o vídeo que você baixou do YouTube ou do Vimeo. Vim aqui em Reportar o Problema, colocar aqui o link e adicionar vídeo, né? Exemplo.mp4, que foi o nome que eu dei, mais fácil. E aqui a gente coloca salvar a nossa evidência. Isso daqui já é o suficiente pra eles entenderem que realmente tá acontecendo um problema com a animação elite do Capcom. Nisso a gente vem aqui em Complete Report, e basicamente o nosso report está pronto. Aqui com o título, né? Falando que a animação do Capcom não funciona, aqui os passos para os desenvolvedores reproduzirem e perceberem que tá um problema, a descrição do problema, o que deveria estar acontecendo, e a evidência mostrando que a gente não está de migué, realmente está acontecendo um problema com a animação elite do Capcom. Olha essa, pelo amor de Deus, né? Isso daqui deveria estar no test server, não na versão final. Então aqui agora o meu problema tá reportado, e agora eu preciso que outros jogadores contribuam pra isso. Então vai aparecer aqui no lado, ó. Você precisa de nove reproduções pra que isso seja confirmado como um problema, pra aí sim os desenvolvedores começarem a dar moral pro seu problema. Então, por exemplo, aqui quando agora você voltar pro menu, vai aparecer o seu report. Aqui, por exemplo, ó, guarda do GCA, que é o meu nick na Ubisoft Connect, eu fiz um report, aqui vai mostrando, tá continuando mostrando que eu preciso de nove reproduções pra ser confirmado como um problema, e aqui os problemas que outros jogadores fizeram a mesma coisa que eu acabei de fazer pra relatar. Se você vir aqui nessa opção de trendings, né, que são as coisas que estão bombando nas últimas 72 horas, aqui foi confirmado, né, foi criado dia 1 de dezembro, no caso, ontem, né, que eu tô gravando esse vídeo, foi confirmado ontem como um problema e os desenvolvedores já estão trabalhando nisso daqui. Agora, se a gente voltar aqui no menu, por exemplo, e a gente vem aqui, os que foram recentemente confirmados como problema e os desenvolvedores estão, é, trabalhando nisso, e os que foram recentemente corrigidos, que no caso, foram aqueles dois probleminhas do Hulk e dos Elite que eu mostrei pra vocês. aqui, esses dois problemas, aqui essa aba de confirmados, problemas confirmados, é que os desenvolvedores falaram, ó, realmente, isso é um problema, a gente tá trabalhando nisso daí e a gente vai tentar resolver. Então, 39 problemas que já foram relatados desde, ó, desde 21 de novembro, 9 de novembro, já foram confirmados e estão em desenvolvimento pra poder corrigir. Um que a gente pode dar uma olhada nesse daqui, ó, HUD bug. Qual que é o bug que tá acontecendo com o HUD? O problema que tá acontecendo com essa amiga é que tem um monte de linha aparecendo na tela. Isso daqui não era pra estar assim, é um problema besta, mas que muita gente falou, ó, realmente tá acontecendo. Muitas pessoas fizeram comentários falando, ó, isso é realmente um problema. Agora, por exemplo, se eu quiser contribuir, o que você pode fazer pra contribuir? Como que você pode fazer a sua parcela como jogador pra comunidade? Você tá aqui mexendo, não sei o que, tá, Elite Skins não estão funcionando, tá, esse é um problema que tá acontecendo comigo. O que que a gente vai fazer? Você vai abrir o caso desse rapaz, você vai ler a descrição, você vai ver realmente, pô, não era pra estar acontecendo isso, não sei o que, tal, isso é um problema realmente cosmético. Você vai vir aqui em Contribuir. Isso é um problema válido? Eles vão te perguntar. Sim, é um problema válido, porque senão eu teria tentado ajudar, né? Então aqui vai aparecer todas as informações, né, isso daqui aconteceu também comigo no PC, não adicionei minhas opções de game, porque é opcional, não precisa. Aqui a versão do game também está acontecendo comigo na temporada 4 do ano 6, certo? Aqui você pode colocar algum comentário, da mesma forma que outros jogadores aqui colocaram. Você vem em Next e você coloca aqui a validade, né? Qual é a categoria desse problema? Se é um problema cosmético, playable, hardly playable ou critical. Aqui no caso é um problema cosmético. Tudo que envolve skin basicamente é sempre um problema cosmético. Você vem aqui em Submit e basicamente você acabou de contribuir para um problema. E você pode ficar fazendo isso, cara, quantas vezes você quiser. Você pode ficar aqui mexendo, tá, isso daqui realmente acontece, contribuir. Pô, isso daqui raramente acontece, contribuir. Pô, tem mais um problema que eu lembrei aqui agora. Se for o caso, abre aqui um Google Tradutor, bota em Português, depois copia aqui em Inglês e cola aqui mesmo. Logo mais, se tudo der certo, a gente vai ter uma versão em Português. Mas é basicamente isso, você reporta problemas. O amigo aqui do Hulk Elite fez e o cara que falou da animação dos Elites e dos Gadgets, eles fizeram contribuições deles, tá ligado? Em menos de dois dias de temporada, dois problemas até a gravação desse vídeo já foram corrigidos, tá? E isso daqui é atualizado todo momento. Tanto que antes de lançar a temporada, o R6 Fix, ele contava com uns 900 problemas. Cês viram no começo, já tinha 1.100 problemas. Então é uma parada que sempre vai aparecer um problema novo, alguns não são problemas, tem gente que usa isso daqui pra mandar feedback, isso daqui é exclusivamente ter pra anunciar um bug e os desenvolvedores irão corrigir os bugs se a comunidade contribuir. Então, rapaziada, e basicamente essa é a forma mais clara e fácil de atualizar a equipe de desenvolvimento dos problemas do jogo e ajudar com que os cheaters sejam banidos mais rápido. Na teoria, essas formas serão as soluções dos nossos problemas, mas, guys, quem puder e tiver um tempo livre, entra lá no R6 Fix e ajuda os reportes alheios. Isso vai ajudar bastante o jogo a melhorar a longo prazo, só que, claro, se você quiser que o jogo melhore, né? Caso contrário, releve esse meu comentário. Baseado na última enquete que eu fiz aqui no canal, eu descobri que mais de 2.400 pessoas não faziam ideia de como denunciavam problemas do jogo. O problema de rota que tá impossibilitando muita gente conectar no servidor, por exemplo, muita gente nem sabia que era problema da provedora e não do CID, e que pra corrigir é só você solicitar um técnico pra trocar o modem da sua residência ou utilizar o VPN. Pra quem não sabe, geralmente quem tem internet da Claro e da NET sofre bastante com problema de rota e isso não é necessariamente problema do Rainbow Six. Sim, eu sei, só no Rainbow Six que você não vai conseguir conectar no servidor, mas isso pode ser resolvido facilmente. Comenta aí abaixo se você sabia essas soluções e formas de denúncias e comenta aí se você já tentou usar alguma delas no passado. Comenta aí que eu quero muito saber a sua opinião e se você quiser, assiste depois o último vídeo onde eu mostro como deixar a sua interface mais limpa e simples sem muito elemento. O vídeo vai estar aí acima nesse card acima e todos os links necessários pra você vai estar aqui na descrição do vídeo pra facilitar a sua vida. mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui mas se você gostou desse vídeo não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar a dar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo do canal desse gamer pra vocês espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma